E este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage, ti.com.br Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no GTA V Online. E saíram os hastes, os golpes, como a Rockstar chama eles agora, né? E é o seguinte galera, assim que você entrar, você vai receber uma mensagem, não, uma ligação do Trevor, depois algumas mensagens do Lester. E depois o Lester liga para você convidando para o esconderijo dele, né? Então o esconderijo fica mais ou menos aqui, aí vai aparecer um L aqui, então vamos fazer a missão do Lester agora. Eu estou muito ansioso para começar a fazer os hastes, os golpes, os assaltos, sei lá. Uma chama de hastes. E daqui a pouco também, daqui a pouco não, nos próximos vídeos, vou mostrar para vocês tudo o que pode comprar, tudo o que é novidade. Aí vai ser com a galera também. Essa missão eu estou tentando fazer sozinho, porque eu vi a cutscene, aí eu falei, não, não, esse aqui, esse aqui a gente tem que gravar, cara. A gente tem que postar para a galera que é muito louca, velho. Vambora. Ah, sim, come in, come in. É, uh, bom ver você, de novo, uh, foi um tempo. Ah, sim, eu nunca fui bom em conversas pequenas, eu não tenho muitos amigos, uh, eu às vezes encontro pessoas online, e aí eu arrangio para encontrá-los no mundo real, e aí eu vou lá, mas eu escuto, e eu assisto, e eu vejo eles, e eu penso, Wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow, I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, uh, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things, uh, coming down the wire, soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. É, é muito louco conversar com uma pessoa do Lester, entrar em contato com a cerca do serviço em breve. E aí, ó. Vamos esperar ele mandar algumas missões pra nós. Ó, vai até a sala de planejamento no seu apartamento pra ativar o golpe. Bora lá, né? Acabou de me ligar. Vai ser muito louco, galera. Vai ser muito louco. Depois de quê? Um ano, a gente esperando. Ei, 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 ei. Nossa. Beleza. Chegamos, galera. Vamos ver a sala aí dos golpes. Vamos ver. Olha! Que louco, velho. Que louco, cara. Mapa. Que que é isso aí? Vamos ver direitinho aqui. É igual o mapa que vem na caixinha, né? Ou da edição especial. As roupas, essas coisas. Muito louco. Ué, por que que tem revista de... Bom, enfim, galera. Eu vou começar a trazer os golpes pra vocês com uns amigos aí. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Adiciona as favoritas e deixa um comentário. Se viu no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e... Seja feliz. E aí E aí E aí E aí E aí